A Avenida preparou o Dia das Crianças com ofertas imperdíveis para você presentear seu baixinho. Conjunto só R$ 19,90. Blusinha de R$ 19,90 por R$ 9,90. Toda loja e até oito vezes sem juros no cartão Avenida Clube Mais. Vestido de R$ 29,90 por R$ 19,90. Sandália rasteira só R$ 19,90. Vem da Avenida, tudo aberto a sua vida. Dia das Crianças é na Avenida. Vem da Avenida.